Por alguns minutinhos só, mais ou menos uns 5? Pode ser? Pode ser? Você já ouviu falar da Bíblia? A Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27 Ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso enfrentar um julgamento Significa que vamos morrer e estar diante de Deus para sermos julgados por ele A pergunta que eu faço para você, espero que você responda com sinceridade Claro que eu não torço nem peço para que você morra agora, porque eu não desejo isso para você Mas se você morresse hoje, você estaria preparado para ser julgado por Deus? Acho que não Acha que não? Por que não? Coisas erradas que faz? Vamos tentar exemplificar isso, bem? Quantos anos você tem? 22 Em 22 anos, quantas mentiras você já contou? Muitas, né? Uma pessoa que mente é chamada de quê? Mentiroso Você já alguma vez falou o nome de Deus em vão? Sem que seja com a intenção de louvá-lo, de adorá-lo? Tipo assim, 45 de segundo tempo, cruzamento na área, você fala Ai meu Deus, na hora não foi para louvar a Deus, entendeu? Já fez isso alguma vez? Já desobedeceu o seu pai, sua mãe alguma vez? Já A palavra de Deus diz o seguinte, não adulterarás Adultério é estar com a mulher do próximo Mas Jesus falou que se no nosso coração já olhássemos para uma outra mulher E a desejássemos, estaríamos cometendo adultério dentro do coração Já fez isso? Ou no coração, ou até mesmo em atitude? Já fez? Então imagina você com todos esses pecados E olha que eu falei apenas 4 dos 10 mandamentos Estando diante de Deus para ser julgado por ele Você acha que Deus é te considerar culpado ou inocente? Culpado Culpado Você acha que Deus é te mandar para o céu ou para o inferno? Direto Direto do inferno, isso não te preocupa? É verdade Te preocupa? Sim Já ouviu falar o que é o inferno, não é? Como será o inferno? O inferno não será um lugar nada bom Nada bom Jesus mesmo falou que é um lugar de choro e ranger de dentes É um lugar de muito sofrimento E eu espero que você não vá para lá E Deus também não quer isso Por isso ele tomou um ato de amor Uma atitude de amor por você Para que você não fosse condenado ao inferno Você sabe o que Deus fez por você? Para que você fosse salvo? Você sabe o que ele fez por você? Não Nem imagina Já ouviu falar sobre Jesus, não é? Você sabe o que Jesus fez? Jesus morreu na cruz para perdoar o seu pecado Para pagar a penalidade do seu pecado Para pagar pelos pecados que você cometeu É como se você tivesse cometido crimes contra Deus Que são os pecados E Jesus pagou a fiança no seu lugar E o que ele espera que você faça É que você se arrependa E que confie somente nele Jesus morreu na cruz no lugar que era seu A Bíblia diz O salário do pecado é a morte Ou seja, a recompensa do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor É um presente que Deus oferece a você Um presente pode ser aceito ou rejeitado Assim como esse folheto que eu quero te deixar agora Você pode aceitar ou rejeitar Obrigado por ter aceitado Assim também a salvação Você pode rejeitar o presente dizendo Deus, eu sou uma pessoa boa e mereço ir para o céu Pelo meu comportamento Mas nós já provamos que você não merece o céu Eu também não mereço Eu também sou pecador Você pode aceitar o prejeito da salvação Convidando Jesus para ser o seu salvador e o seu Senhor Se arrependendo do seu pecado e confiando somente nele Entendeu isso? Posso fazer uma oração por você agora? Senhor, muito obrigado pela vida desse jovem Que parou para ouvir a tua palavra, Senhor Eu te peço que no seu coração ele possa compreender Tudo isso que está sendo falado Que ele possa entender que ele é pecador e precisa de salvação Que ele possa então se arrepender e confiar somente em Jesus Eu te peço no nome dele Amém Deus abençoe você Muito obrigado, tá? Deus te abençoe, valeu